Boa tarde, estou aqui na estação da Epamig para mostrar um pouco do trabalho que a gente tem feito em termos de agricultura, caso da cafeicultura. Então a Epamig é a empresa de pesquisa em agricultura de Minas Gerais, desde o início da década de 70, trabalhando, desenvolvendo tecnologias para a agricultura do Estado e principalmente para a cafeicultura. Então o programa Café é um dos principais da empresa, de ser diferente a importância que é o café para a economia do Estado. Então, dentro desse programa, temos aí o melhoramento, melhoramento aí visando o desenvolvimento de novas cultivadas para várias situações e regiões produtoras do Estado. Então, esse trabalho que começou lá no início da década de 70, principalmente visando o que esses primeiros trabalhos visavam ao desenvolvimento de cultivadas resistentes à ferrovia. Quando a ferrovia entrou no Estado, no país, os relatos eram o piores possível, então começou o intenso programa, trazendo material de fora, com fonte de resistência. Então, hoje a gente vai falar de uma cultivar que resultou desse trabalho, que é a MGH 419-1. A gente fala, ele está indicando essa cultivar, então, para a cafeicultura de montanha e cafeicultura familiar. Mais adiante eu vou mostrar para vocês, então. Então, meu nome é César, eu trabalho para a Miguinho Lavros, o Glass também em Lavros, né? Uma equipe grande aí, capitaneada aí pelo colega Turico, do colega de Sosa, né? Essa cultivar, ele sempre esteve à frente do desenvolvimento dessa cultivar. O que a gente fala aí, pode destacar, então, para a gente situar dessa cafeicultura que a gente está falando, né? Muitos estão em outra região, uma cafeicultura mais mecanizada, mas isso é uma realidade para o sul de Minas, muitas regiões, zona da mata nem se fala, né? Que é caracterizado, então, pela dificuldade de mecanização plena, né? Esse é o principal gargalo, né? Eu vejo e penso aí que, e falado que, como uma pessoa que está tipo produtor dessa região, vê uma máquina grande de colher, certo, ele sonha com isso um dia, né? Para eu poder colher minha lavoura assim, né? Fizer a máquina ali colhendo, né? Sem problemas. Então, caracteriza também pelas pequenas propriedades, né? A maioria aí são pequenas propriedades, né? O controle de pragas e doença é bem dificultado por essas características, né? Hoje, cada dia que passa é mais difícil, é mais complicado, mais difícil achar gente disposto aí a botar uma bomba nas costas e sair aplicando defensivo, né? Cada dia é mais complicado, né? É uma realidade que a gente está vivendo, né? Necessidade de renovação, muitas áreas antigas, muitas áreas plantadas lá na... naqueles planos de renovação de lavoura, né? Com quase 40 anos, lavoura de espaçamento largo, muita falha, cultivar as antigas, precisamos ser renovadas, né? Mas tem muitos benefícios, potencial de produção de café de qualidade, né? Exemplos aí da nossa mantiqueira, ganhando prêmios e mais prêmios de qualidade, quando um café bem trabalhado, potencial de qualidade muito grande. A própria zona da mata, né? Que reverteu aquela imagem ruim que eles tinham, de cafés ruins, para ser produtora de cafés bons, desde que bem trabalhado. Linha de crédito, né? Específica para perfil familiar, pode ser aproveitado, né? É o programa aí, o governo Cronaf, que tem financiado muito essa tecnologia, né? Então, é um sistema diferenciado de produção de café, né? Que é importante, gera muita riqueza, né? Importante para essas regiões, muito tradicional, né? Famílias, pessoas que a vida inteira trabalharam com essa cultura, né? Que a gente tem que desenvolver tecnologia pesquistual, continuar produzindo, né? Então, dentro desse desenvolvimento de tecnologia, a gente tem a cultivar paraíso, né? Estou falando para vocês hoje, então, da paraíso MGH 4191, né? Então, por que que ela é indicada para esse sistema de produção? O que que ela tem de característica que a gente aponta ela como a cultivar, é bem indicada para esse tipo de cafetura, cafetura de familiar, cafetura de montanha? Primeiro, resistente a ferrugem. Então, lembra que eu falei da dificuldade de controle? Material que você não vai se preocupar, por enquanto, né? Eu sei que quebre a resistência, pode acontecer, né? Mas é um material que foi lançado em 2003, né? A gente tem talhões aí com 13 safras, então não apresentou doença. Então, isso facilita muito o manejo. Ele, o produtor, não vai preocupar a principal doença. Dá outras doenças, como o serposto e tal, mas isso aí com uma boa nutrição e, às vezes, não precisa lançar a mão de um produto mais tóxico, né? Outra característica também, vindo do cruzamento, ela não falei, mas ela é originária do cruzamento de Catuaíco, do Timor, né? Então, o Ibitimor é a fonte principal de resistência a ferrugem e também conferiu essa cultivar a resistência ao meladoge exígua, né? Que é o meladoge das galhas, presente na nossa cafetura, com gás outros mais, outros menos, mas que tem causado prejuízo para a nossa cafetura. É um dano oculto, o produtor não consegue ver ele, mas ele é presente. E a gente tem um trabalho aí comparando material resistente em área infestada com o meladoge exígua, né? Com 29% de aumento de produção em relação ao material resistente ao material suscetível. Quando você põe na comparação no área infestada, você vê que, realmente, o material que é suscetível tem prejuízo, sim, na produção, né? E quando você vai renovar a área, como eu falei, que precisa renovar essas áreas, aí que você vai ter mais dificuldade ainda no material suscetível. Porte de âmbito de copa menor que catuaí. Então, comparado aí com as principais, vou mostrar os dados aqui na frente, de catuaí, de porte baixo, você tem uma planta mais compacta. Isso possibilita o quê? Plantar mais adensado, ou seja, aproveitar mais a sua área, né? Não é pequena propriedade, as áreas que você tem que respeitar aí de reserva e tal, você, às vezes, tem pequena área para você, disponível para plantar café. Aí você, como a cultivar, essa cultivar paraíso, por ter menor diâmetro de copa, e de saia você consegue, de maior porte, né? Planta mais baixa. E menor diâmetro de copa, você consegue plantar ela mais próxima, ter o melhor aproveitamento da sua área. Material que tem apresentado excelente estabilidade de produção, isso é muito interessante na pequena propriedade, né? O produtor precisa ter renda todo ano, né? Então, na sua área, né? Ele não tem muita área, dá para ter talhão, exproduzir muita coisa, mas, então, ele consegue ter café todo ano. Bom vigor vegetativo, responsivo à poda. Vocês vão ver aqui o final, né? Por ser bom vigor, ele responde bem à poda. Esse a gente está aqui, vocês vão poder conferir, né? Material podado ano passado, poda tipo esqueletamento, brotou muito bem. E isso é uma característica que hoje precisa ser considerada na cultivar. Responder bem à poda. Responder bem à poda. Essa é uma característica. A alta eficiência de colheita mecânica. O material também colhe bem de máquina. Também, fazendo um trabalho, terminou com a defesa de uma tese de um colega lá, na Universidade Federal de Lá, um trabalho que a gente orientou junto com o professor Fábio. A gente viu que tem diferença entre as cultivares e que a Paraíso colheu muito bem. Colheu muito bem. Sai fácil da planta. Material que sai fácil da planta. Comparado com outros aí, por exemplo, da própria Epamiga, a linha dos Catiguás, a diferença foi muito grande. E o relato que a gente tem é que o Catiguá é o material mais duro. Ele é um material que saiu fácil da planta. Então, mesmo com a maquininha costal, o material tem que sair fácil da planta. Na hora dele colher, tem que sair fácil. Então, é uma cultivar indicada para o sistema densado, que aproveita melhor a propriedade, na pequena área, na cultura familiar, e nas regiões mais amorrada. Você pode plantar mais adensado, não permite a mecanização plena. Então, por essas características, é o material que a gente indica, então, para esse tipo de cafeicultura. Então, hoje, a cultivar todas que a Epamiga lançou, 14, a gente está lançando a 15ª, é um material para a agricultura familiar, para a agricultura de montanha, seria paraíso. Aqui, rapidamente, falei do diâmetro de copa, diâmetro de sai, a gente mediu, com 6 anos de idade, paraíso, essa cultivar, então, comparado com 3 catuaís, principais catuaís, com padrão da cafeicultura, que é o 62, 144 e 99, e significativamente menor. Então, é uma planta que cresce menos, mais compacta, então, permite plantar café mais próximo. Isso também, para a gente estudar isso, isso é sabido também, quando você tem menor, espaçamento entre lílias. Aqui, variando de dois, o trabalho do Serjão, lá do Peabirus, o colega, o trabalho de teste de mestrado dele, ele fez um trabalho, mas tem muitos outros, mostrando que, quando você reduz o espaçamento, entre ruas e entre plantas, você tem aumento de produtividade. É claro, o pessoal vai falar, mas eu posso mecanizar, mas a mecanização é plena? Você não vai plantar café perto, para matar isso, mas a gente está falando, então, de uma cafeicultura amorrada, daí você planta o café mais próximo, com essa cultivar, você vai ter bons resultados. Então, aqui a gente fez alguns exercícios, propondo, então, um sistema de produção, com essa cultivar plantado mais próximo. Então, a gente indica de 2,5 a 3 entre linhas, de 0,5 a 0,6 entre plantas, resultando em um stand de 6.666, a 8 mil plantas por hectare. Então, seria aí o arranjo indicado para essa cultivar. Ou seja, aproveitando bem a sua área, pondo bastante plantas por hectare. Então, nesse sistema, a gente faz um exercício aqui, pondo 4 litros por planta, de média, você consegue aí, 53, a 6.666, 53 sacos por hectare, e 8 mil plantas, 64 sacos por hectare, até a sexta colheita. Então, a cultivar, pela sua estabilidade de produção, você consegue isso aqui, com tranquilidade. Aí a gente faz até um exercício aqui, se fosse plantar 3,200, dando essa produção média, o seu resultado seria bem inferior. Então, a importância de plantar mais plantas por hectare, com a produção nem tão alta, que é 4 litros por planta, que você consegue isso, sem muito, você consegue esse resultado. E dentro desse sistema, o que a gente propõe para essa cultivar? Ela responde bem a poda. Após a sexta colheita, entrar com esqueletamento, que pode ser em 50% da área, ou ruas alternadas, ou esqueletar metade do talhão. E a gente faz aqui uma estimativa, de após o esqueletamento, a primeira safra, de 6 litros por planta, que você vai conseguir, de 80 a 96 sacos por hectare, dependendo do seu espaçamento. Então, ao final, você tem uma média de 40 a 48 sacos por hectare. Então, esse aqui, é um sistema proposto, que a gente está, utilizando essa cultivar, para essas condições. Cada um tira, pensa na sua condição, pode mudar isso aqui, mas é um sistema que a gente está propondo. Então, qual seria a vantagem desse sistema, considerando a utilização dessa cultivar, nesse espaçamento? Maior produtividade, comparado com as nossas médias de produtividade, é claro, tem gente que consegue mais do que isso, mas, na média, essa cafetura é de baixa produtividade, 20 e poucos sacos por hectare. Menor demanda de defensivo, por ser resistente, até o resistente ao nematóide, porque, embora os produtos não tenham eficiência muito grande, mas ainda é dedicado a alguns produtos, para o produtor de nematóide, esse material é resistente. Maior aproveitamento de nutrientes, pelo sistema, mais plantas por hectare, você tem melhor distribuição de raízes, você consegue ter melhor aproveitamento de nutrientes. Maior aproveitamento da área de produção, por quê? Você tem mais plantas por hectare. Melhor qualidade dos grãos, também é outra característica dessa cultivar, já foi por alguns trabalhos de análise sensorial, dessa qualidade, chegou a beber 87 pontos, e algumas provas que a gente fez. Então, um material que bebe muito bem, eu gosto de falar aqui, que quebra do paradigma, falar que o material híbrido de Timor, oriundos de híbrido de Timor, não bebe bem, é mentira, é um material cruzado com o híbrido de Timor, catóide com o Timor, que sempre bebeu muito bem, chegando a 87 pontos aqui, e sempre tem bebido muito bem. Menor custo de produção, menor uso de defensivos, melhor renda. Então, é um sistema que a gente está propondo, utilizando essa cultivar para essa cafeicultura, cafeicultura de montanha, mais amorrada. Então, hoje, todas as cultivar que a gente tem, qual que a gente indica para esse sistema? É a cultivar Paraíso MGH4191. Agora, se vocês quiserem dar uma olhada aqui no material, no campo. Então, esse material, esse estalhão dessa cultivar foi plantado em 2003, aqui se usou um passamento mais largo, 3,5 por 0,7, aqui possibilita a mecanização, mas poderia plantar menor entre plantas, mas na época, a gente não tinha bem definido essa característica dela, mas vocês veem que é uma planta que está com 11 anos, você vê que é uma planta bem compacta, estreita, então facilita, pode plantar, se o material tivesse plantado aqui com um metro a menos aqui, não teria fechado ainda. Essa lavoura aqui está com média, esse ano, de 9,87 litros, a gente colheu 2 mil plantas aqui, fechou nessa média, colheu essa semana, e dizer que a saca é bastante alta, e a gente estima aqui, considerando um rendimento de 500 litros, pode ser que gaste mais, pode ser, dizer que tem um pouco de café xoxo, a seca realmente na região foi muito forte, muito forte, mas considerando aí 500 litros, que é o normal, o usual, daria uma produção aí de 80 sacos por hectare nesse espaçamento. poderia ser mais forte, conseguindo mais ainda, e aqui, que indicaria para essa lavoura aqui, esse ano, poderia entrar com a poda, como eu falei, responde bem, e aqui então, foi feito, o ano passado, após a safra, a esqueletamento, a poda, o tipo de esqueletamento, vocês veem que, mesmo com a chuva, bem pouca, o material respondeu muito bem, brotou muito bem, com potencial produtivo, bastante elevado, para o ano que vem, aqueles, que só cobre, esses materiais, a gente não usa, não usa, produtos fungicidos, específicos, para ferrugem, um material que não dá ferrugem, não dá ferrugem, então, ele que cresceu bastante, e material que, eu tinha feito um exercício, lá de seis litros, mas possivelmente, vai dar até mais do que isso, vocês verem, o potencial produtivo, da cultivar, cresceu bem, então, o material que, por essas características, a gente indica, então, para essa prefeitura, para a prefeitura mais, familiar, amor, aqueles empresariais, grandes também, queiram plantar, também, nada impede, mas, ele é um material, aí eu acredito, que tem outras opções, né, às vezes, mais indicada, a gente está lançando, outros materiais, aí suscetíveis, ferrúrgicos, né, e, se adequam melhor, a esse tipo de cafeicultura, mas, para a cafeicultura, familiar, regiões de montanha, é uma cultivar, que a gente está indicando, né, que tem respondido bem, a maioria das regiões, a gente tem a zona da mata, produzindo muito bem, aqui no sul de Minas, no sudoeste, né, produzindo muito bem. A maturação dela é, é médio, né, esse ano adiantou bem, média, média, para mais precoce, do que os cafeices, aí isso depende muito da região, se for um lugar muito alto, pode ser que ela atrase, vejo, vai, Música Música